É de Pará Quando ela chega rebolando no pagode é pra causar Toda moçada para pra olhar O som do funk e hip hop que ela bota pra quebrar E ninguém mais consegue segurar Ela sabe que é gostosa e tem o dom de provocar O não já tem o sim vou conquistar Sou pagodeiro de mansinho e a gente chega lá Vem com o pretinho que cê vai gostar E nessa brincadeira eu vou até o fim A gente tá sabendo aonde vai chegar Então vambora tá na hora é agora o bicho vai pegar Eu vou fazer você se apaixonar por mim Mas se quiser é preso e tem que procurar Só não se apega vê se curte um momento sem se preocupar Quando ela chega rebolando no pagode é pra causar Toda moçada para pra olhar O som do funk e hip hop que ela bota pra quebrar E ninguém mais consegue segurar Ela sabe que é gostosa e tem o dom de provocar O não já tem o sim vou conquistar O pagodeiro de mansinho e a gente chega lá Vem com o pretinho que cê vai gostar Vem que vem! E nessa brincadeira eu vou até o fim E a gente tá sabendo aonde vai chegar Então vambora tá na hora é agora o bicho vai pegar Eu vou fazer você se apaixonar por mim Mas se quiser é preso e tem que procurar Só não se apega vê se curte um momento sem se preocupar É de parar, é de paradaiá É de parar, é de parar, é de paradaiá É de parar com Deus É nosso samba, essa mina é de parar